Todos os amantes da música sertaneja raiz guarda na memória, ou pelo menos já ouviu falar, sobre o pau do fuxico. Pois é, o que antes tinha um nome pitoresco, onde os violeiros se reuniam para boas modas de viola em dias atuais, tornou-se o palco das raízes sertanejas. Porém, a alteração no nome em nada mudou a essência do local, onde ainda é ponto preferido de violeiros de todo o Brasil, que durante a festa do peão por aqui passam para expor seus talentos e animar a quem não abre mão dessa tradição, que reúne pessoas de todas as idades, como assegura a apresentadora e cantora Elenice Cunha. O palco raiz, eu já estou aqui há 18 anos, e por esse palco já se passaram várias duplas que hoje se montaram nesse mundo de Deus, que é graças a Deus para eles. E é só raiz, porque na realidade a gente canta poesia. Então esse palco traz essas pessoas aqui para mostrarem o trabalho, mostrarem a competência e a qualidade e a cultura para nós nesse palco. Até o final da festa, a programação no palco Raízes Sertanejas está bastante intensa, sendo os dias e horários confirmados por Elenice Cunha. Ele iniciou-se hoje, vai até domingo. Domingo a gente para segunda, terça e quarta, quinta novamente, até o domingo final da festa. Duplas formadas por dois homens, ou duas mulheres, ou um casal, e também por pai e filha, como os barretenses Zezé e Viviane, são encontrados no palco Raízes Sertanejas, tendo ele falado sobre sua paixão pela música, que foi herdada pela filha. Minha filha começou pequena, aliás, pequena, cantando com o Zezé. Aí foi indo, foi indo, foi ensinando, ensinando, é assim que pega, é ali que pega. E de repente Deus abençoou, que deu tudo certo, e estamos até hoje cantando chonadamente. E também agradecendo muito o nosso grande velho amigo, o velho amigo novo, o doutor Gil, é o compositor da Letra, acabamos de cantar agora, música chonada, que doeu o coração de todo mundo. É maravilhoso, é inexplicável, é uma energia tão gostosa, e é igual o papai estava falando, a gente tem uma raiz aqui tão forte, antigamente, antes de ser palco das raízes, para quem não conhece, era o pau do fuxico, fundado pelo doutor Onofre, né, Rezende, Estela Hortali, cartucheira, finado cartucheira, que foi um dos que me apadrinhou na viola, junto com Durval e Davi, Divina e Donizete, Joaquim Manuel, então era uma maravilha, ainda continua sendo. Sei que seria inútil o beijo Não adianta mais virar meu rosto Nem tratar-me por desprezo assim Não adianta mais virar meu rosto. Não adianta mais virar meu rosto. Não adianta mais virar meu rosto. Obrigado.